Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Tudo o que consumimos gera resíduos. Assim como os alimentos geram lixo orgânico, os eletrônicos consumidos também geram resíduos. Lixo eletrônico são todos os aparelhos que por algum motivo não são mais utilizados. Esse tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental quando não descartado corretamente. Então, para quem não sabe o que fazer com aquele aparelho que não usa mais ou que estragou e já não tem mais solução, fique atento. Na próxima quinta-feira, dia 19 de julho, pelo período da manhã, das 8h ao meio-dia, nós vamos estar fazendo a coleta de resíduos eletroeletrônicos. São resíduos especiais que não vão junto com a coleta do lixo porque eles têm metal pesado. Então eles têm uma destinação diferente. Então, a fim de contribuir com o meio ambiente, vai estar esse caminhão. E a gente chama a população que venha trazer o seu resíduo eletrônico. Que são televisores, videocassete, DVDs, celulares, baterias, diversos tipos de resíduos que vamos estar coletando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho